salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal a gente vai continuar aqui com Arduino e dessa vez a gente vai fazer uma biblioteca para um display duplo de 7 segmentos eu tenho um aqui a gente vai testar né YL562TYGA é o que tá marcado aqui no meu mas eu vi que ele parece ser um pouco diferente né porque chinês ó esse aqui é um módulo que vem com ele aqui ABCDEFG aqui é o pontinho né os dois pontinhos tem positivo e negativo porque é um módulo né no meu caso aqui é só o do display mas é o mesmo tem um exemplo aqui bem parecido esse aqui os segmentos são separados mas meu aqui eles são juntos dá para usar do mesmo jeito beleza aqui o esqueminha dele catodo comum anodo comum eles são inversos né estão ligados juntos a gente controla qual o dígito que vai acender multiplexando entre o 1 e o 6 belezinha então vamos para o nosso projeto aqui no proteus eu vou catar o display o arduino e fazer as ligações então aqui os dois displays catodo comum e anodo comum a gente vai utilizar os dois como exemplo né na nossa nossa biblioteca começar aqui colocar os pinos na ordem né proteus ele facilita bastante os pinos aqui na vida real todos os trocados belezinha que cada um desses pinos aciona um dos segmentos né de ambos os displays esse daqui é do ponto pontinho né dot point e esses dois últimos é o que vai multiplexar né se colocar um primeiro pino vai acender o display das dezenas o dois vai acender o das unidades beleza aqui tem uns pontinhos é isso aí só salvar aqui nosso projeto no arduino chamar aqui de count zero até 99 belezinha bom a gente vai ter que criar uma classe né vai ser a nossa própria biblioteca vou chamar de display underline set x2 set segmentos são os pinos são 10 pinos que vão ser os pinos são 10 pinos belezinha e aqui é a nossa classe com o mesmo nome display underline set x2 belezinha vamos preparar as variáveis de tipo privada né e ninguém vai poder mexer elas só fazem parte da biblioteca e tipo byte eu vou criar um vetor de 10 posições que vão ser os pinos né vou chamar aqui de p são 10 pinos belezinha e aqui eu quero saber se vai ser decimal ou se vai ser o display das unidades então como boleana vou colocar aqui dec belezinha quando foram as dezenas quando for zero as unidades agora os atributos públicos eu vou colocar a função que seta os pinos né público porque vai poder ser utilizado no programa então aqui vão ser os pinos e todos os 10 pinos eu vou colocar um underline para diferenciar do zero até o nove colocar aqui e aqui dentro da nossa função a gente vai passar os valores os valores do a propriedade do nosso objeto com os valores que a pessoa setou lá né no começo do programa então vou colocar logo os 10 aqui eu vou numerando belezinha do zero até o nove a mesma coisa aqui do outro lado belezinha agora a gente vai setar os nossos pinos né de acordo com os valores que a pessoa iniciou utilizando aqui um laço for para isso que eu fiz o vetor né vai ficar mais fácil então ele vai contar de 0 até menor que 10 né de 0 a 9 e aqui a gente vai estar setando os pinos vetorzinho todos como saída né vai sair sinal para poder acender os LEDs vamos criar uma função para a gente fazer o contador na verdade é o mostrador né e aqui ele vai receber uma variável tipo byte vou chamar aqui de num vai ser um número e aqui dentro vou colocar o digital write ele vai estar ligando cada um dos sete segmentos do nosso display 0, 1, 2 aqui vai ser a letra A né B, C, D, E e F por último aqui o G belezinha e o ponto também bom aqui vai ser o seguinte para poder acender a letra A o número o valor do nosso número tem que ser 0, 2, 3, 5, ou 6, ou 7, ou 8 somente dois números não pode ter o A ligado né que é bem intuitivo então eu posso fazer o contrário eu coloco uma exclamação então o A ele é diferente do 1 e do 4 são os únicos números que não pode ter o segmento A belezinha eu também posso fazer isso para o 6 né que é aquele 6 com estilo reto mas eu vou fazer ele com estilo meio completo o pessoal faz aí a gosto então vamos aqui para o código para poder acender o display o número tem que ser diferente de 1 e o número tem que ser diferente de 4 belezinha fecha aqui dois parênteses ponto e vírgula bom vamos testar aqui antes de continuar a gente salva aqui o nosso nossa classe né nosso objeto e vamos para o nosso código principal primeira coisa que a gente vai fazer é incluir nossa biblioteca ali o nome é o mesmo display underline set x 2 ponto h beleza tem que estar entre aspas porque o arquivo está dentro da mesma pasta aqui eu vou criar uma variável para a gente fazer o contador chamar de num essa parte aqui não faz parte do nosso na nossa biblioteca né só para a gente poder usar ela e testar bom a gente vai criar o nosso objeto né é de tipo display underline set x 2 chamar ele de dsp dentro do setup a gente vai estar configurando os pinos como ali no proteus está tudo em ordem é só colocar de 0 até 9 né fica bem fácil belezinha aqui no nosso laço a gente vai chamar a função cont ok tem que enviar o valor é a variável num ali ela começa com 0 nesse caso aqui vai exibir tudo né beleza para poder acender o display eu tenho que enviar positivo e negativo o primeiro ali é o negativo esse aqui debaixo aqui esse aqui debaixo é o positivo beleza se eu exibir ó o display não acende por quê porque ele é de catodo comum eu tenho que inverter então aqui para inverter muito fácil é colocar a exclamação e aqui eu troco pelo número 1 beleza eu vou colocar o valor 1 aqui porque o zero vai mostrar a barrinha joia joia já sumiu a primeira barrinha né o 1 não tem aquela barra então tá certo nosso código vamos continuar vamos pro próximo segmento que agora é a letra b vou fazer na ordem né para poder acender o b não pode ser o número 5 nem o 6 o 7 pode o 8 pode e o 9 também pode então é só o 5 e o 6 belezinha então o número tem que ser diferente de 5 e 6 assim eu vou criar uma variável aqui porque eu vou fazer um cálculo mas então eu vou colocar aqui que n é igual ao número utilizar o n é a mesma coisa né só vai mudar mais para frente vamos fazer um teste para ver não mudou nada não mudou nada porque eu ainda estou com o número 1 lá né o 1 tem o o b ali agora é o 5 agora o segmento b tem que apagar joia joia já apagou belezinha vamos continuar agora a gente vai ver o c não pode ter o c quando for 2 é somente o 2 o c ele só não pode ser o 2 então eu coloco aqui num quando for diferente de 2 vamos testar para ver já é não mudou nada né porque o 6 tem aquele ali eu vou colocar aqui o 2 e testar joia joia o segmento ali apagou vamos continuar agora a gente vai para o D que é o de baixo ali né o D só não pode aparecer se for o 1 o 4 e o 7 eu também posso fazer para o 9 né aquela opção ali do 9 reto mas vamos deixar com ele o mesmo estilo do 6 colar aqui para ver o 3 ele não pode ser o 1 não pode ser o 4 que já está aí e não pode ser o 7 aqui é N né acabei de arrumar e já estou confundindo funciona do mesmo jeito ainda não fez a alteração belezinha vamos testar agora para ver joia ainda é o 2 né o 2 não está na lista deixa eu passar aqui para o número 4 e vamos testar agora joia joia 4 também funcionou agora a gente vai fazer o próximo que é o E né dessa vez o 4 já vai ficar certinho que é a vez dele não pode ter o segmento E quando for o 1 quando for o 3 quando for o 4 e quando for o 5 o que mais o 7 também não pode e o 9 também não pode um monte né bom eu posso fazer o contrário eu posso acender se for igual né que a quantidade é menor quando o E for igual a 0 igual a 2 igual ao 6 ou igual ao 8 belezinha tem menos opções aqui né a gente escreve menos então vamos colocar aqui vamos ver se eu vou lembrar o 4 quando o N for igual a 2 ou tem que colocar o ou né não é mais I quando o N for igual a 6 ou quando o N for igual a 8 se isso acontecer aí aquela barrinha acende vamos testar para ver o 4 agora vai estar certo já é joia beleza bom vamos fazer o F agora não pode ter o F quando o N for igual a 1 ao 2 ao 3 ou 7 já é joia 1 2 3 e 7 vou colar aqui é o 5 né 1 2 quando ele for diferente de 3 e quando ele for diferente de 7 beleza vamos testar para ver já é a joia vamos mudar para um valor aí colocar o 2 agora bacana bacana beleza agora só falta o G né que é a barrinha do meio ela não pode acender no 1 por exemplo se eu chamar agora vai estar com ela ligada beleza então vamos fazer ela vamos finalizar aí o G porque ele não pode aparecer quando tiver o 0 quando tiver o 1 quando tiver o 7 belezinha somente esses 3 casos aí então vamos colocar o 6 vai ser o 0 o 1 e o 7 joia joia agora vamos testar agora o 1 vai funcionar bacana bacana finalizado aí essa sessão agora já posso fazer até um contadorzinho aqui né vamos melhorar ainda esse código vou colocar um delay de meio segundo e ele vai estar aumentando o nosso número opa vou testar de novo vou testar de novo que eu acho que eu vi uma coisa ali ah o 0 0 está errado o resto está tudo funcionando ok vamos dar uma olhada aí ah sim está faltando pôr o 0 aqui né quando o N for igual a 0 aí aparece o segmento joia joia corrigida aí bacana esse aqui é o pino que acende o display das unidades então se eu colocar o pino 8 também positivo né eu vou acender os dois displays ao mesmo tempo todos eles vão estar ligados testar para ver joia joia ó todos eles estão recebendo os mesmos valores só que a gente não quer isso né eles vão ter que receber suas dezenas e unidades para isso a gente vai utilizar a variável boleana ali dec né vai verificar as dezenas então aqui vai ser o seguinte o N vai receber se caso a dezena for verdadeira eu vou fazer um cálculo aqui né um num dividido por 10 por exemplo se eu tiver 85 ele vai pegar o 8 e vai ignorar o 5 beleza só os múltiplos de 10 e se caso não for se caso for as unidades eu vou pegar o num dividido por 10 o que sobrar né o resto por exemplo se eu tenho 67 ele vai ignorar o 6 e vai ficar com o 7 que são as unidades bacana eu já posso aplicar direto na variável sim esse aqui é o operador ternário todo mundo já viu né a gente já viu como utilizar ele bem simples eu vou inicializar o nosso deck aqui com 0 né para não dar problema porque a gente está dentro de uma classe bom agora ao invés de eu deixar todo mundo com 1 eu vou acionar as unidades quando o deck for falso quando ele não for dezena e vou acionar as dezenas quando ela for verdadeira quando ela for as dezenas aqui embaixo eu vou estar trocando a dezena de 1 para 0 de 0 para 1 de 1 para 0 e assim por diante aí eu vou ficar mostrando um display uma hora outro display outra hora essa é a chamada multiplexação no proteus vai ficar piscando né porque o proteus é um pouco lento mas a gente vai colocar no display de verdade bom já está dando problema né já está piscando uma hora sim outra hora não engolindo segundos vamos criar um sistema um pouco melhor para os dois dígitos vou criar uma variável aqui que vai ser o timer começando com 0 é um contador para o contador vou diminuir o delay para poder a multiplexação ir mais rápido e aqui o timer vai estar aumentando quando ele for maior que 20 aí sim ele vai aumentar 1 para o número beleza? então ele vai contar até 20 aumenta 1, conta até 20 aumenta mais 1 e eu vou colocar o limite né que é 99 que o nosso contador não conta mais que 99 passou de 99 ele volta para o 0 vou estar zerando o timer aqui e vamos testar joia joia está funcionando aqui de uma forma bem feia né porque a velocidade do proteus é lenta nesse caso mas o arduino é super rápido né isso aí você não vai nem a gente não vai nem perceber essas piscadas bom eu vou aumentar aqui a velocidade do timer né ele vai contar até 4 então ele vai acelerar a contagem belezinha? a gente pode utilizar o timer on para mostrar esse display um pouco melhor eu já fiz isso no outro tutorialzinho do display né eu fiz uma outra classe ali vou deixar o link na descrição para o pessoal dar uma olhada bom a gente programou o display catodo comum para fazer o anodo comum simplesmente a gente vai inverter o positivo e o negativo então vou utilizar uma outra variável boleana aqui vai representar o catodo e o anodo chamar ela de CA catodo anodo quando for verdadeiro é o C quando for falso é o A belezinha deixa eu colocá-la aqui nos parâmetros a gente vai escolher também pelo código underline CA colocar a mesma linha é isso aí deixa eu inicializar ela também inicializar ela CA igual a underline CA beleza bom eu também posso já deixar iniciado né vou iniciar o CA ali com 0 só colocar no próprio na própria chamada pode ser falso também que é boleana belezinha então se eu não colocar nada ela é falsa se eu colocar aí é o que eu escolher né beleza como a gente vai fazer isso aqui quando tem exclamação é 0 né é negativo então vou fazer o seguinte se caso o CA for igual a 1 for verdadeiro né eu quero o catodo ele vai fazer o que está em cima vai enviar um 1 né sem a exclamação isso daqui não caso não se o CA não é verdadeiro ele é falso então ele vai enviar agora então ele vai chamar com a exclamação né ali ele envia 1 aqui ele envia 0 belezinha dessa forma a gente pode colocar tanto o display de catodo comum quanto o display de anodo comum ainda tem que configurar os pinos de acionamento né então aqui se o CA for verdadeiro ele envia invertido agora é 0 se ele for falso ele vai enviar 1 a gente faz o mesmo para o outro dígito que é o pino 9 só é jóia só inverter bom agora a gente vai fazer um teste funcionando normal porque eu não coloquei nenhum valor né então sem valor é 0 agora eu vou trocar o display para mostrar o catodo comum né CC vou trocar ele aqui e ele vai estar tudo invertido o que era para acender apaga o que era para apagar acende então agora eu vou utilizar a nova propriedade colocar o número 1 para ela e ele vai inverter o nosso display belezinha vamos testar para ver tem que funcionar já é já é funciona tanto para o display de anodo comum quanto para o catodo comum beleza é isso aí bom agora eu vou colocar um display que eu tenho aqui em casa né no arduino faz tempo que eu não ligo o arduino no vídeo no proteus é tudo bonito né você coloca do 0 até o 9 aqui no display na vida real você vai ter que achar esses pinos então aqui é o 2 o 6 o 9 o 8 o 7 o 1 o 3 o 4 o 5 e o 10 ele é de anodo comum então vou deixar aqui o 0 belezinha o de cima é o proteus e de baixo é o real é sucata que eu tirei de um controlador de antena parabólica vamos testar venha comigo tá aí o o nosso display jóia jóia a gente tá vendo que tá piscando né do mesmo jeito que no proteus a ligação que eu fiz que beleza não façam isso né coloque em resistores aí de 100R eu vou fazer só um teste rapidinho não vai ter problema não porque são LEDs belezinha que a gente pode colocar bem rápido eu vou colocar o delay com 4 e ele vai contar muito rápido né vou colocar aqui 140 ele vai contar 140 vezes para poder dar um valor ali para o número e a gente vai ver que no arduino real é bem mais rápido já é jóia ó tá contando sem piscar bacana vai assim até 99 beleza e para acionar os pontinhos né a gente viu que os pontinhos estão ligados direto então eu vou criar uma condição aqui para eles se caso a gente estiver em dezena né o deck é dezena eu vou fazer uma operação ternária aqui se ele for ficar todo comum eu vou estar exibindo o pontinho na primeira linha bom eu vou criar essa variável aqui para a gente poder controlar né escolher se vai acender o pontinho ou não vai ser o pino 0 vou colocar aqui como boleano e o pino 1 também boleano bacana então jóia aqui nesse caso eu vou acender o pino 0 e se for ficar todo eu vou acender ele enviando negativo beleza a mesma coisa para o segundo pino e aqui o pino 1 vai estar invertido jóia jóia dessa forma a gente controla qual pino vai acender eu também vou deixar como padrão os pinos desligados se você não escolher eles vão ficar desligados só vai ligar se for escolhido bem vamos configurar agora nossos pontos bom eu não vou deixar nada para ficar padrão né os dois tem que estar apagados vamos testar aí jóia jóia tá os dois apagados dessa vez beleza então se eu enviar um e um eu vou acender os dois vamos testar bacana acendeu aí os dois pontinhos bom agora eu só quero acender um somente o das unidades vou testar de novo é isso aí bom prontinha a nossa biblioteca vou deixar no link para o pessoal baixar quem estiver interessado aqui mas o bacana é o pessoal fazer junto com a gente né no vídeo para poder pegar as manhas quem gostou dá um like não esqueçam de se inscrever no canal e valeu tchau 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 tchau